Bom Cris, agora tem oferta pra quem quer decorar a casa, hein? Olha só o Shopping Interlaco, uma promoção ótima, são várias lojas participando, né? Olha, nós estamos enlouquecidas. Se você tá precisando decorar, redecorar, tá entediado com a sua casa, quer mudar alguma coisa, é uma pedida excelente. É um shopping só de imóveis, do ladinho do Shopping Interlaco, né Débora? Num lugar só você faz as suas compras, pode decorar a casa inteira, fica 15 minutos do aeroporto, rápido, rápido. Rápido, econômico, tem parcelamentos, tem facilidades que você não acredita. Nós vamos dar um rolê por aí. Isso, tem muita loja pra mostrar pra você, só dá um aviso, tá? As lojas vão ficar abertas também no domingo das 11 às 18 horas. Qualquer informação você liga pro 564-5102, certo Cris? É isso aí, Débora. Vamos dar um giro? Você vai pra lá e vou pra cá no dia a gente se encontra. Vamos lá, então. Shopping Interlaco.